Música E aí pessoal, como está a programação do Dia dos Pais por aí? Por aqui já comentaram as homenagens e a diversão no show de prêmios dos pais. Música Os pais dos alunos da Rede Municipal passaram a tarde aproveitando o bingo, atrações musicais, brincadeiras e muito mais. Música Tem presente melhor para esse dia do que criar boas memórias em família. Por isso, em parceria com o IGPS, a Prefeitura de Penedo preparou essa festa linda. Para todos, um Feliz Dia dos Pais. Música Música